fala galera seja bem vindo mais um vídeo nosso canal mr 15 blog estamos caminhando para jardim camburi tá pegando a xeroqui cliente tá com esse corola na frente eu vou seguir ele não sei nem como é que está a situação lá ela está dentro do condomínio está na garagem qual o grau de dificuldade chegar lá é uma surpresa vamos ver o que vai ser gostando de ver tá galera ela tá se inscrevendo no canal aí tá deixando seu like estão compartilhando o vídeo só tem que agradecer vocês todos por isso entendeu galera muito obrigado mesmo a todos que estão me ajudando aí no canal isso é muito importante isso só motiva mais a gente está trabalhando aqui entendeu para mostrar um conteúdo para vocês muito obrigado mesmo por tudo aqui nós estamos saindo aqui de barra de fátima já estão chegando aqui na divisa jardim camburi segundo cliente o carro tá aqui em jardim camburi quem não conhece a rua que josé claude vamos essa rua que ela vai até lá na praia de camuri e aí e aí a excelência de uma universidade O solzinho apareceu outra vez, o tempo está meio fechado aqui, uma hora fecha, uma hora abre. O tempo está meio doido aqui. Passa a nuvem pesada, depois limpa, aí chove um pouco. O mês de novembro é assim mesmo, chove bem. Ainda bem que não choveu para alagar. Teve uma vez, choveu tanto, tanto, que alagou. Esse dia eu tive trabalho. Tirei muito carro de faixa de água. Pensei em trabalhar às 7 horas da manhã, fui trabalhar às 10 horas da noite. Trabalhei o dia todo, não parei nem para almoçar. Parei só para comer um salgado. Esse dia foi tenso. Muito trabalho mesmo. A paz está legal. Tirei mais habla. Parulho estranho, tá grana? Caraca, a caixa de ferramentas minha está aberta? Espero que não Ah, rapaz, era um carro lá atrás Estava fazendo barulho e achava que era meu caminhão Que doideira, hein? O carro estava puxando a carretinha lá e parecia que o barulho estava sendo o caminhão Estranhei logo A gente trabalha com caminhão, né? Sabe até os barulhos que o caminhão dá Então quando dá um barulho estranho assim a gente até fica preocupado Azul aqui apertadinho, o pessoal estaciona mal, rapaz Olha só, essa pessoa estacionou O carro quase no meio da rua Fora da faixa do lugar de estacionamento Vai, chefe, preferência sua Espero que esse carro não esteja dentro do condomínio Que cheiro aqui é pesado, tá? Então, pra duas pessoas empurrar é complication Espero que esteja na rua e nenhum carro na frente e nenhum carro atrás também, né? Vamos ver, mas no dia que ela estiver a gente vai conseguir pegar ela, se Deus quiser O cruzamento aqui é um pouco perigoso também Dá muito acidente aqui em Camboriço, o cruzamento aqui De preferência de vocês, chefe De preferência de vocês, vocês podem ir embora Fica com medo, né? Ver o caminhão assim, acho que vai passar direto Respeito a sinalização, ó Tá aqui, pare pra mim, ó Tem que parar É, rapaz, tá aqui, né? Vamos ter que jogar e fechar a rua, não tem jeito, não Tem que fechar a rua pra tá pegando esse carro Pessoal vai ter que ter um pouco de paciência que agora vamos fechar a rua Bom dia Ah, se tirar fica até melhor que aí eu não travo a rua Agora ficou melhor, né? Não trava a rua, não atrapalha ninguém, ninguém fica estressado comigo E o povo aqui fica estressado Travou a rua, filho? Te xinga todo o pessoal aqui Nunca vi isso, não tem paciência não, tá? Ainda bem, show de bola Agora eu coloquei aqui Agora fica mais tranquilo A gente trabalha até mais calmo Entendeu? Agora ficou filé Jipe Cherokee Obrigado, tá? Tchau 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 Rafael, faz favor aqui Pisa só um carro pra ele não colher Ah, pisa nele? É, pisa nele aí Isso Pode tirar o pé Pode soltar Pode soltar Rafael, quero que você entre lá dentro agora pra você guiar, por favor Tchau 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 Pesado o carro, hein? Pesado o carro, hein? É isso aí O carro é um pouco pesado, tá vendo? Até pra puxar é um pouco difícil Frente ali, olhando ali Confundindo Puxa o freio de mão, pode descer Aqui, ó Bota a lança aqui Tem que acionar a lança aqui embaixo Que o carro é pesado Pra não forçar muito E a dianteira do carro não levantar do caminhão Estamos aqui no bairro de Argincamburi, galera Você que não conhece Um bairro aqui em Vitória Que faz divisa com a Serra É isso aí, galera Cês viram aí Acabaram de assistir a remoção da Jeep Jeep Cherokee O carro já tá em cima Vamos tá levando aqui pra perto mesmo Um bairro de fato Na oficina Peft Car Do Rafael Que é o proprietário Super indico essa oficina O cara trabalha bem Tem vários clientes aqui Em Jardim Camburino, entendeu? Super indico pra vocês aí Se eles quiserem levar o carro pra lá Beleza? Então fica por isso aí mesmo Vicha E peço que vocês deixem seu like aí Compartilhem o vídeo com a galera Valeu? Até o próximo vídeo Valeu, um abraço Fui